Bom, basicamente a Carol tá dizendo isso, pelo que a gente já viu nos vídeos passados aí que eu acabei de postar no canal, tá? Se você não viu, dá lá uma olhadinha, que é o lance da informação vazada enquanto eles estavam fazendo a prova dos casais ontem, né? Que uma mulher de bicicleta passou, falou com o moçozinho, que era pra ele mandar um recado pra Brenda e Matheus que o grupão ia acabar, tá? Irá acabar, melhor dizendo, tá bom? Então, baseado nessas informações, já dá pra tirar muitas conclusões sobre isso, né? Ainda mais diretamente pro que foi pro moçozinho, a mulher falando, né? Então, a mulher deve ter feito caras e bocas ali também, que a gente não viu, que certamente já deixou o moçozinho em alerta, além da fala que é explícita, né? Tipo, já deixa bem claro que o grupão vai acabar, o grupão vai acabando, então, basicamente, a gente já sabe que, afinal, Matheus e Brenda obter a Adriana na cabeça do moçozinho, ele pensando, né? Então, baseado nisso, ele já falou com a Carol, por isso que a Carol tá dizendo que entregue as taças já praticamente, né? É só entregar o troféu pra eles, ou seja, é como eu falei, desmotivaram os jogadores, né? Porque até então, acho que eles tinham uma mínima esperança de que o público podia comprar a ideia deles na reta final, né? Agora, eles não têm mais essa ideia, então, basicamente, situação meio complicada pra eles, mas por isso que eles estão falando aí e tendo esse discurso, tá? Próximos vídeos eu dou mais uma lida no comentário de vocês aqui, que eu não tô lendo aqui, mas eu vou dar uma lida boa, vai deixando seus comentários aí, não tem problema algum, tá bom? Eu vou ficando por aqui, deixa aquele seu like e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.